A produção de vacinas contra a Covid-19 com matéria-prima brasileira deve ficar para o segundo semestre deste ano. A previsão é de laboratórios que participaram ontem de debate no Senado sobre ações para enfrentar a pandemia. A discussão foi para entender como o Brasil pode ampliar a oferta de vacinas. Um dos caminhos é a produção nacional do chamado ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Hoje a substância é importada, mas a promessa é que em setembro a Fiocruz produza imunizantes totalmente nacionais. Nós já estamos com as áreas adequadas, temos os profissionais, estaremos assinando o contrato até o final deste mês e as entregas se darão a partir do mês de setembro. A quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19 também vem sendo apontada como uma saída para aumentar o acesso da população aos imunizantes. Mas segundo o Instituto Butantan, essa não seria a melhor solução. Mesmo se ocorresse quebra de patentes, neste momento não haveria como incorporar a produção de muitas dessas vacinas, principalmente as vacinas que são mais complexas. Além disso, a comissão do Senado também debateu a ideia de fabricar imunizantes contra a Covid-19 em laboratórios que produzem vacinas para animais. Hoje o Brasil tem mais de 20 fábricas desse tipo. De fato, alguns investimentos serão necessários, há que se fazer determinadas elevações de nível de segurança biológica desses, por assim dizer, laboratórios, dessas áreas de fabricação vacinal. Mas não é, na ótica da Anvisa, algo a ser descartado. Mas não é, na ótica da Anvisa, algo a ser descartado.